o uber já tá chegando vou de uber tomar minha segunda dose da vacina e vou levar vocês comigo bora lindo lindo tá atrasado vai ter 4 minutos o uber chega deixa eu jurar pra cá a jurubeba que eu sempre gosto de mostrar nos meus vídeos ei jurubeba isso que é jurubeba benigo não faz conserva dessa jurubeba ai 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 o nosso uber nosso uber chegou boa tarde sim é aline mesmo eu tenho um canal no youtube a gente falou que é legal hoje quem vai tomar uma olhada é ela não é eu a minha foi uma doeu pra caramba hoje é o dela vai doer na e aí 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 olha aí eu não tô aqui vindo até aqui não mas aqui é a entrada do motel na língua e aí olha que lindo aqui e aí 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 o rapaz do uber ele tem um canal no youtube aí a gente passou o nome do nosso canal pra ele e ele passou o nome do canal dele pra gente também já tá filmando o nome do canal dele aí ele disse assim rapaz já tá filmando aí ele disse é isso aí a gente ficou indo foi engraçado não foi lindo vamos vamos entrar lá dentro lindo olha o povo tá segurando o braço aí e 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 aí mas eu só registradora dos dos momentos você com seu chapéu e aí e aí A gente veio de lá. 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 Tchau.